Eu vou apresentar para vocês nesta aula uma forma de abordagem do tema que eu criei e que vocês vão observar como é útil e como resolve o seu problema para apresentar D1, D2, para visualizar o problema, o contexto histórico, a frase de autor, porque vai guiar toda a sua redação, inclusive a proposta de intervenção. É mágico? Não. É apenas o uso do conhecimento e do bom senso. Vocês vão acompanhar e vão ver do que se trata. Estrutura JMV de abordagem temática. O que é isso, professor? É um enigma? Não, é meu nome. Jaderson Marcos Vieira. Eu criei. Eu dei o nome. Vocês vão observar o seguinte. Quem resolve o problema, na hora que estiverem com o tema ali na prova, vocês vão observar cada detalhe, cada palavra, a associação dessas palavras, porque não existem palavras inúteis no tema. Vocês terão uma compreensão, então, perfeita do que está sendo pedido. E aí vocês vão perguntar assim, no início. Quem resolve o problema? Mas por que problema, professor? Porque todo tema que é apresentado pelo Enem tem que problematizar. Você tem que achar o problema ali, mesmo quando o tema não é problema. Quando o tema é assim, persistência da violência contra a mulher, fica fácil. A gente sabe que violência contra a mulher é um problema. Agora, publicidade infantil no Brasil, não é um problema. Você tem que achar o problema. Então, todo tema do Enem, você tem que problematizar. Por quê? Porque pede para você apresentar proposta de intervenção nos problemas. Se esses problemas ou esse problema não existe na sua redação, como é que você vai apresentar uma proposta de solução para algo inexistente? Não é? Então, vamos lá. Quem resolve o problema? Vamos pouco a pouco que você vai perceber do que se trata. Quem resolve o problema? Mas que problema? Independente do problema. Quem resolve? Indivíduo. Você junta os indivíduos, você forma família. Você junta as famílias, você forma sociedade. E você tem a sociedade regida por um Estado. Percebi, professor? Até aí, fácil. Isso aqui você vai usar predominantemente para resolver problemas nacionais. Dentro do Brasil. Porque, na maior parte das vezes, o tema do Enem tem horizonte de projeção nacional. O que é horizonte de projeção? O que você tem que abordar? É Brasil ou é o mundo? Então, como regra, os temas do Enem abordam o Brasil. Horizonte de projeção no Brasil. Mas pode abordar o mundo. Poder de transformação da leitura, que já caiu no Enem. Não era para ficar limitado ao Brasil. Não pedia para ficar limitado ao Brasil. Não precisava. Outro. Desenvolvimento e preservação ambiental. Dois pontos. Como conciliar os interesses em conflito? Também. Aliás, esse tema deveria fazer uma abordagem mais ampla. Mundial. Horizonte de projeção era o mundo. Tomem cuidado com isso. Tem caído sempre sobre o Brasil. Mas não tem nenhuma garantia que vai ser sempre assim. Fique de olho nos textos motivadores e observe se eles estão abordando aquela questão em nível mundial ou nacional. Então, isso aqui para você abordar problemas nacionais, predominantemente. Aí você vai pensar em ONU e em ONG ou ONGs que atuem em nível internacional para resolver problemas internacionais. Predominantemente. Por quê? Predominantemente porque a ONU pode resolver o problema de um país. Procurar lá atuar junto daquele país para resolver o problema ali dentro. como a Acnur, que é uma agência da ONU que está aqui no Brasil. Ajudando a questão dos refugiados. Tem mais de 5 mil refugiados aqui. Recentemente. Desses problemas recentes. Então, tá, professor. Até aí eu estou entendendo muito bem. Aí o que eu fiz? Eu peguei cada um e fiz um detalhamento aqui para você entender melhor. E te ajudar também na hora da prova. Você ter cartucho para colocar na sua redação. O que o indivíduo pode fazer, professor? Às vezes o problema, ele existe por causa do indivíduo? Sim. Sim. Não é o indivíduo que às vezes tem má vontade, preguiça, não se esforça. Às vezes não é o próprio indivíduo que é injusto. Às vezes não é o indivíduo que é desonesto. Então, tem problema que surge por causa do indivíduo. Você junta um monte de indivíduo com esses problemas. Você tem uma sociedade com esses problemas. Então, vamos lá. O que é que o indivíduo precisa fazer, professor? Olha, quais as qualidades? O que é que ele tem que ter para a coisa funcionar? Autoresponsabilidade. Persistência. Automotivação, tolerância, honestidade, respeito, altruísmo, solidariedade, produtividade, subordinação às leis. Ele vive no país? Deve subordinar-se às leis. Cidadania, participação social e participação política. Isso para o indivíduo. Isso eu uso lá na proposta de intervenção, não é, professor? Muita coisa aqui, pode usar lá. Mas, também, você tem que ficar atento. Por quê? Quando faltam essas qualidades, vêm os defeitos que a elas correspondem. Não é verdade? Então, se ele não é altruísta, é porque ele é egoísta. Isso é um problema. Então, se ele não é um indivíduo honesto, é porque ele é desonesto. Esse é um problema. Às vezes, o problema acontece pela desonestidade. Fique atento. Entenderam? Porque nós não temos que problematizar. Sim, professor, entendi. Então, tá. Se ele não participa socialmente, se ele não participa da política ou participa mal, se ele não exerce a cidadania, então, é o problema que se resolve com essas soluções aqui. Tranquilo? Então, professor, mas, regra geral, vou usar o indivíduo? Não, o indivíduo é mais difícil de você usar. Mas você pode dizer, por exemplo, num tema como o poder de transformação da leitura, por mais que o Estado desenvolva políticas públicas para melhorar o acesso à leitura, e por mais que na família também haja incentivo à leitura, sem a participação ativa do indivíduo, com persistência, com autorresponsabilidade, nenhuma medida será eficaz. Você pode falar isso na sua proposta de intervenção. Porém, essas medidas jamais serão realmente eficazes sem a participação ativa do indivíduo na busca continuada do conhecimento através da leitura. Ah, bacana. Tá vendo, galera? É uma questão de uso da lógica. Eu estou vendo vocês decorarem, decorarem, decorarem. É o que tem por aí também. Estou vendo. Mas redação não é só decorar padrãozinho. É o uso da inteligência, do bom senso. Isso serve para a prova do Enem e para a vida de vocês. Vocês serão profissionais no futuro. Tem que ter capacidade de pensar. Tá bom? Vamos lá. Aí eu trouxe família. Trouxe família para cá. Família é muito importante. Já caiu no Enem direitos da criança e do adolescente. Como enfrentar esse desafio nacional? Olha, a família é o primeiro nível de problema e de solução. Não é? Porque se a criança está sofrendo por causa de problemas dentro da família, a solução terá de estar lá dentro também. Se o problema da criança e do adolescente relaciona-se com falta de políticas estatais, então é com políticas estatais também que eu vou resolver esse problema. Tá vendo? Vai pensando assim. Então, gente, o que a família faz? Quais são os pontos positivos para resolver o problema? É a proteção, educação moral e ética, responsabilidade. São noções de responsabilidade, hierarquia. Ou seja, tem o pai, tem a mãe. Você, por enquanto, está numa faixa hierárquica inferior. Não é para abusar nem nada, nem se sentir constrangido. Mas existe uma hierarquia dentro de casa. Porque pressupõe-se, e é fato, em boa parte das vezes, que os pais têm mais experiência e sabem conduzir os filhos. Então, hierarquia, tolerância, respeito, solidariedade, ensaiar isso dentro de casa para utilizar fora do ambiente doméstico. Beleza. Isso é para usar na solução, não é, professor? É, mas e para eu pensar ali na D1, D2? Olha, você já começa a pensar que tem falhas aqui. Nas famílias que não dão a devida proteção, que não educam do ponto de vista moral e ético, que não assumem as responsabilidades, que não transmitem as ideias de hierarquia, respeito, que não ensinam os seus agregados, seus filhos a serem solidários. Isso, então, acaba causando problemas para o indivíduo, para a família e para a sociedade. Não é? Então, aqui você consegue ver os problemas também. Então, isso acontece devido a dois principais fatores. A falta de proteção e educação dentro dos lares. E a falta de políticas públicas no sentido de, pronto, você já tem as duas guias. Você já tem D1, D2. Você vai na essência do problema. Você vai na raiz, na causa daquele problema. Tá bom? Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouquinho. A gente vai aplicar em alguns desses temas. Nesses eixos temáticos aqui. Já é suficiente para você ter a noção. Tá bom? Entendi até aí, professor. Então, às vezes a sociedade é que vai resolver o problema, não é? Sim. E quais são as qualidades de uma sociedade que esteja funcionando bem? Organização. Organização é uma qualidade. Respeito à democracia. É uma sociedade organizada, respeitosa, democrática. Ela faz manifestações pacíficas, porque ela entende que se ela tem uma maioria, ela faz valer o que ela quer. Porque na democracia, sim, todo o poder emana do povo que o exerce em nome dos seus representantes eleitos. Então, os que estão lá são os nossos representantes. O poder emana do povo. Mas se a sociedade não se organiza para exercer esse poder, então fica como letra morta na nossa Constituição. Está lá, é uma garantia para a sociedade, mas não funciona por falta de organização, de participação social e política das pessoas e da sociedade. Manifestações pacíficas, observância às leis também, altruísmo, cumprimento do dever. Cumprimento do dever é uma redundância aqui, não é? Então, altruísmo. A sociedade também tem que agir com altruísmo. Ou seja, o que nós podemos fazer, o que nós devemos fazer para ajudar, para que a sociedade avance, e não só eu, não só a minha família. Porque o contrário do altruísmo é justamente o sentimento de egoísmo. O indivíduo pensa só nele e na família dele, mas ele vive numa sociedade. É preciso pensar de forma colaboracionista. Todo mundo faz parte. Nós somos todos fraternos. Frater quer dizer justamente irmão. Fraternidade quer dizer amor entre irmãos. Irmãos de pátria. Tá bom? Ótimo, professor. Até aí, beleza. Estado agora, gente. Está aqui. O principal solucionador de problemas é o Estado. Ele existe para isso. Pegue o meu vídeo aí sobre o verdadeiro argumento coringa, Leviatã. Eu vou mostrar para vocês, vou provar para vocês que o maior solucionador de problemas é o Estado. Por quê? Isso é dever dele. Às vezes a sociedade, ela pode agir com altruísmo, com solidariedade, o indivíduo também. Vou ajudar em nome da solidariedade, mas eu não estou obrigado a isso. O Estado não. O Estado é obrigado. Mas quem diz que é obrigado? Está na nossa Constituição. A nossa Constituição cidadã, que é a última de 1988, a constituinte de 1988 reuniu os deputados, os senadores em nome do povo, que eles eram os representantes do povo, e chegaram à conclusão que a nossa Constituição tinha que dar certas garantias. Estão lá escritas em nome do povo. A Constituição é mais poderosa do que os nossos dirigentes políticos. Muito mais. O presidente da República se subordina à Constituição. Os nossos governadores, os mais de 5 mil e tantos prefeitos que existem aí com seus secretários, os ministros do presidente, os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, todos eles, todos, 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 se subordinam à Constituição. Então, se está na nossa Carta Magna, tem que ser cumprido. E o que está escrito lá, cerca do Estado? Aqui, câmera. Está escrito assim, olha a garantia fundamental. Artigo 3º da Constituição Federal, de 1988. Constitui o objetivo fundamental do Estado promover o bem de todos. O Estado vai promover o bem de todos, sem preconceito de nenhuma natureza. O Estado, ele vai promover o bem da criança, da gestante, do homem, do adulto, do idoso, do que tem algum tipo de deficiência. Não interessa. Ele vai promover o bem de todos. Logo, se alguma coisa está faltando para os indivíduos ou para os grupos de indivíduos, nós vamos falar que cabe a quem consertar aquilo? Estado. E o problema, ele aconteceu por quê? Porque falhou o Estado. Alguma política pública deveria estar funcionando e não está. Ou então ela funciona, mais ou menos. Ela não é totalmente eficiente para resolver o problema como um todo. Existe política pública, mas é deficiente. É insuficiente, precisa mais. Então, aqui você tem o principal para qualquer tema. Porque não tem que problematizar? Tem. Então, o problema, ele surgiu porque faltou política pública. E na hora de apresentar proposta de intervenção, você vai falar, tem que ter política pública desse jeito para resolver esse problema aí. Isso é absolutamente lógico. Mas, professor, que coisa bacana. E como é que você descobriu? Gente, isso é estudo. Tem que estudar, né? Tem que estudar. Então, vamos lá, meus caros. Aqui comigo. Professor. Eu estou entendendo. Mas eu quero a aplicação disso aí em algum tema. Eu deixei aqui alguns eixos. Eu não peguei temas, mas eu peguei alguns eixos para mostrar para vocês como que funciona na prática. Tá bom? Então, galerinha, o Estado, ele existe para promover o bem de todos, sem nenhuma distinção entre as pessoas. Cor, gênero, nada, 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 nada. Tá. Até aí, nós estamos de acordo. Mas vamos lá. Eu coloquei a ONU. Eu coloquei a ONU. A ONU, ela é uma entidade poderosíssima, está no mundo inteiro. Ela surgiu em 1945, substituindo a Liga das Nações, porque não funcionou. Tanto que não funcionou que nós entramos na Segunda Guerra Mundial. Milhões de mortos. Aí veio a ONU, Organização das Nações Unidas. E o papel principal da ONU está aqui, Manutenção da Paz. Porém, a ONU, ela percebeu que para manter a paz, ela precisa cuidar de muita coisa. Porque se falta alimento, como é que tem paz? Se falta água, como é que tem paz? Se não tem meio ambiente equilibrado, como é que tem qualidade de vida? Então, a ONU percebeu que ela precisava desenvolver agências, programas e fundos para resolver N problemas pela face da terra e garantir a paz, o progresso, o desenvolvimento. E aí vocês vão ver que existem agências. Existem 17, eu coloquei aqui algumas mais importantes. Agências, programas e fundos. Vocês podem usar na prova. Professor, eu tenho que decorar cada um. Tem uns aqui que vocês já sabem. Eu só acrescentei alguns outros. Se você não conseguir guardar PNUD, por exemplo, PNUMA, UNICEF, FAO, esses aqui são mais fáceis, OMS, ACNUR, você só vai fazer referência à ONU. Organização das Nações Unidas, através das suas, aí você pode colocar, das suas agências, deve também assumir, como tem feito em diversas partes do mundo, uma cota de participação na solução desse urgente problema. Aí você vai e desenvolve. Você não vai ficar só decorando frasezinhas, você está pensando agora. Isso é muito importante. Vamos lá. Manutenção da paz. Como que a ONU age, professor? Mediação de soluções de problemas internacionais. Ela vai mediar. Ou seja, vai chamar os responsáveis, os envolvidos, vai conversar. E nós sabemos que a ONU é extremamente poderosa. São 193 países e tem lá aqueles, os principais que têm um poder de decisão maior, que são os Estados Unidos, a Rússia, a China, a França e o Reino Unido. Esses cinco do Conselho Bruto e Principal da ONU, eles são muito poderosos. Mas, olha, nós estamos falando de nações realmente muito fortes. Então, eles têm poder de decisão, mas não de imposição em muitos casos. Porque como é que vai impor uma medida para a Rússia, que tem mais de 10 mil ogivas nucleares? Como é que vai impor uma decisão aos Estados Unidos, a maior potência bélica do planeta? Tanto que nós vimos, em 1993, se não me falha a memória, a guerra do Iraque, em que os Estados Unidos desrespeitaram a decisão do Conselho da ONU e entrou em conflito. Foi lá. Saddam Hussein foi enforcado. Nós sabemos da história. Então, a questão aqui é muito interessante, muito importante. Você conhecer, porque aí você guarda. A ONU, então, ela vai utilizar acordos por via diplomática. Ação por meio de suas agências e programas, que eu vou colocar aqui. Principais agências e programas e fundos. PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Se o país precisa, vai lá e ajuda. Vai e ajuda mesmo. Está ajudando. Está ajudando e está ajudando muito. No Haiti, no Brasil. Nós temos aqui muitos ajudando. O objetivo é erradicar a pobreza, reduzir as desigualdades, aumentar a resiliência. Ou seja, o outro também merece ser feliz. O outro também merece ter uma vida digna, um trabalho digno, para ele se planificar como ser humano. Isso é resiliência. PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Aqui, meio ambiente. Olha que bacana. Objetivo é promover o desenvolvimento sustentável. Sempre que cair alguma coisa acerca de meio ambiente, a solução será desenvolvimento sustentável. Por quê? Porque isso já foi proposto e é científico. Tem uma aula aí que eu falo sobre isso. Pega aí, o título está lá. É só você procurar no meu Instagram. UNICEF, esse é bem conhecido. Fundo das Nações Unidas para a Infância. Objetivo é defender os direitos das crianças e contribuir para o seu desenvolvimento. Olha que maravilha. Nós estamos fazendo 30 anos do ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, que é uma lei especial para a criança. Então, você pode, além de falar do ECA, falar aqui no Brasil, você pode reclamar a ajuda da ONU através da UNICEF. Por quê? É um fundo. Ou seja, é dinheiro. Dinheiro resolve o problema, professor? E muito, né? Sem dinheiro, tanto o indivíduo quanto as sociedades malogramam. Ou seja, sofrem sem recurso financeiro. Nós estamos vendo os países que conseguem um bom resultado nas suas finanças, no seu PIB. Estão ostentando uma qualidade de vida muito grande, dando conforto para o seu povo. Fundo das Nações Unidas para a Infância. Já li aqui. FAO. Olha a importância da FAO. Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. Objetivo é erradicação da fome e da pobreza. A FAO. Vai agir em qualquer país que esteja sofrendo com falta de alimentação. Ou seja, é segurança alimentar no planeta. Tem que se preocupar com isso. 7 bilhões de indivíduos comendo. OIT, Organização Internacional do Trabalho, objetivo é promover acesso a trabalho digno. O trabalho digno é o trabalho que se perfaz por salário justo, por boas condições de trabalho, de local. Isso é trabalho digno. Isso já caiu no Enem. A dignidade através do trabalho. Então, é a OIT. Se você tem aí, se você chega na hora da prova e encontra lá tráfico de mulheres, pessoas vivendo a condição análoga de escravo, você vai citar a OIT. A ONU e a OIT. Gente, tudo aqui é da ONU. A ONU, através... Se você não se lembra de OIT, de FAO, de OMS, de Acnur, você fala só ONU. Eu vou repetir isso. Porque às vezes fica a ideia de que tem que ser muito específico. Se você tem boa memória e consegue, que maravilha. Aí você vai aumentar cada vez mais sua nota. OMS, Organização Mundial da Saúde. Nesse período de pandemia e que está no mundo inteiro, nada melhor do que a OMS. Além do sistema de saúde de cada país. Objetivo é segurar o mais alto nível de saúde em todo o mundo. Então, se não está ainda adequado, vamos reclamar. Ajuda da ONU. Ela vai ajudar. Acnur. Muito importante isso aqui também. Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Nós estamos com mais de 50 milhões de refugiados dessa crise recente. Li, não faz muito tempo, mas isso já tem uns três anos, dois anos, três anos, que o secretário-geral da ONU na época, o Bakmon, sul-coreano, ele publicou um artigo no jornal Folha de São Paulo aqui no Brasil, cujo título era Refugiados, dois pontos, uma crise de solidariedade. Ele mostrou que a crise dos refugiados era uma crise de solidariedade. Estava faltando solidariedade. Porque os países não queriam distribuir responsabilidades. Não queriam assumir uma parte de responsabilidade com os refugiados. Aí pesava muito para alguns países, enquanto outros não queriam saber do problema. Então, foi um texto muito interessante e que mostra também que dentre os elementos que resolvem problemas, a solidariedade é uma das formas de solução. Ele colocou isso, inclusive, no texto. Não é qualquer um que falou. É um cara que tinha uma responsabilidade imensa e um papel muito importante na solução do problema dos refugiados no mundo na época. Então, Akinor, atenção. Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. Essa declaração é da ONU. Nós estamos falando da ONU aqui. Está vendo? Abrir aqui. Nós estamos falando da ONU. Então, essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela não tem poder de lei. Ou seja, se um país descumprir, ele vai ser penalizado. Tem algumas formas de penalizar, mas não assim, vamos invadir. Não é assim. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma referência para uma vida digna para o ser humano em qualquer parte do mundo. São direitos básicos. Tem um poder muito grande de influência, tanto que influenciou outras constituições no mundo inteiro, inclusive a brasileira. A nossa Constituição de 1988 recebeu uma influência brutal da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Sobretudo, o artigo 5º da nossa Constituição Federal é uma reprodução de vários artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que tem 30 artigos. Então, se você quiser acertar, porque o artigo 5º da nossa Constituição fala dos direitos e deveres individuais e coletivos. É bem interessante isso. Mas como é que você sabe disso? Por causa da minha formação jurídica em direito também. Então, associando isso nos meus estudos, eu consegui perceber que, poxa, isso serve muito lá para a redação. Quando eu comecei a fazer direito aqui no UFV, eu já era professor de redação há muito tempo. Então, eu fui associando e tirando proveito disso tudo. Então, galera, olha que maravilha. Beleza, professor. Nossa, estou entendendo, estou adorando esse negócio aí. Estou sentindo que dá para usar ainda na redação. Amanhã, dia 17, nessa reta final, finalzíssima. Por isso que eu estou colocando por último aí. Outra pergunta que você vai fazer. A primeira foi quem resolve o problema. Aí o quem, nós fomos nessa escalinha aqui. Indivíduo, família, sociedade, Estado. Indivíduo, família, sociedade, Estado. Se for um problema internacional, ONU e ONGs. Lembrando que dentro de um país tem ONGs e também existem ONGs que atuam em nível internacional, como Greenpeace, que se preocupa com as questões ambientais em todo o globo. Entendido isso? Então, beleza. Professor, ONU é só para problemas internacionais? É para problema em qualquer país. Ela ajuda em qualquer país. Qualquer um. Não precisa ser problema em vários países, não. Se for em um só, ela ajuda, claro. No Brasil, por exemplo, nós temos mais de 5 mil refugiados. A Knur está aqui há muito tempo. ajudando a organizar o nosso país para recepcionar bem esses refugiados, promovendo meios, investindo dinheiro também para dar qualificação, para que eles aprendam, por exemplo, língua portuguesa. E esses meninos que vieram com as suas famílias possam ir para a escola e aprender. E os pais também entender o português para que possam ter um emprego e não precisar ficar vivendo às expensas do Estado brasileiro. Eles também não querem isso. Os refugiados querem ter condições de vida. Agora, a outra pergunta é se lá é quem resolve o problema, aqui é o que resolve o problema. Gente, o que resolve os problemas no mundo? Boa parte dos problemas serão resolvidos com educação. Porque, às vezes, a pessoa não tem educação, por exemplo, instrução, escolarização, e por isso que ela é preconceituosa. Por isso que ela é intolerante. Por isso que ela é violenta. Por isso que ela não arranja emprego. Falta ali condições de instrução, escolarização, que ela vai buscar na escola. Escola aqui, gente, é qualquer instituição escolar. Lá do ensino infantil até o PHD, escola. Mas existe educação, moralização, ética, que fica a cargo, tradicionalmente, da família. Da família. Então, nós podemos perceber que, às vezes, o indivíduo, ele comete alguns erros, e a sociedade também, porque ela é formada de indivíduos assim, a sociedade está desarmonizada, por falta de moralização, de senso ético. Isso deve ser transmitido dentro de casa. Então, são dois núcleos importantes, família e escola, na construção da informação de moral e ética, e de escolarização. Olha só que bacana, na hora de apresentar proposta de intervenção. O que mais, professor, resolve o problema? Legislação, lei? Lei. Porque o Estado não pode esperar que todo mundo vai ter educação para respeitar. Por exemplo, eu tenho certeza que todos que estão me ouvindo aqui jamais vão precisar da lei Maria da Penha. Por quê? Porque vão respeitar a mulher por educação, por compreender que é preciso agir sem violência, sem excessos, de qualquer natureza. Mas o Estado não pode esperar que todos ajam assim. Então, tem lei Maria da Penha. Entenderam? Tem a lei Maria da Penha. Se fizer, pena para você. Mas mesmo tendo a lei, as pessoas fazem isso, professor? Pois bem, aí é hora de você falar que o Estado tem que fiscalizar melhor e punir de forma mais severa aqueles que desrespeitarem as leis. Aí que entra o espaço para você apresentar a sua proposta de intervenção. Porque tem lei e ela é descumprida, infringida, é que surge a oportunidade de você falar que tem que melhorar. Bacana, não é? O que mais resolve o problema? Professor, solidariedade, como eu já falei, do ex-secretário-geral da ONU, Bacmon, o sul-coreano, a solidariedade, o altruísmo, a fraternidade, resolvem problemas. E olha, vamos nos lembrar do lema da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade. Parece algo simples demais, mas isso aqui encerra algo que tem um poder tão grande que está entre nós até hoje. E nem se completou do jeito que precisava. Porque liberdade, no início, lá da Revolução Francesa, 1789, a queda da Bastilha, dali para frente, toda aquela confusão, a população queria a liberdade do Estado opressor, o Estado absolutista. vocês se lembram? O Luís XIV, o rei Sol, o Estado sou eu. Ou seja, ele estava acima da lei, ele fazia, ele desfazia, ficava a gosto dele. Não tinha nenhuma solidez de referência. Ele podia fazer do jeito dele. Na democracia, não é assim. Nós temos, como eu disse, uma Constituição que define tudo o que todos devem fazer. como que eles devem se subordinar. E todo mundo que ia andar fora dela é penalizado. Ah, professor, mas às vezes isso falha, falha. Falha mesmo. E aí que surgem os problemas, a sua possibilidade de atuar falando desses problemas e aqui de atuar resolvendo esses problemas. Olha que maravilha. Então, liberdade e igualdade. As pessoas querem igualdade de oportunidades. não é igualdade assim, todo mundo ser multimilionário que não tem condições para isso. Nem a natureza fez tudo igual, né? Às vezes um é baixinho, outro é grande para caramba. Às vezes é de uma cor, o outro é de outra. É de um sexo, o outro é de outro. Não existe essa igualdade. Isso é um sonho, uma utopia. Mas a igualdade de que se fala aqui é a igualdade de oportunidades. as pessoas terem trabalho, terem dignidade, terem condições de se planificarem, de realizarem sonhos dentro dos limites do possível. E fraternidade. Ah, galera, isso aqui é muito importante. Fraternidade é quando o indivíduo sai do seu costumeiro egoísmo para pensar na coletividade de uma forma a colaborar para o desenvolvimento integral das sociedades. Aí ele está nisso aqui, fraternidade. Isso é uma escala, liberdade, igualdade, finalmente a fraternidade. O Estado brasileiro, ele quando faz, por exemplo, um trabalho de Bolsa Família, de assistência emergencial, como nesse período de Covid, ele está sim trabalhando, de certa forma, o Estado fraternal. seria uma terceira geração de direitos. Dentro da perspectiva mais específica, nós podemos dizer que o Estado está sendo fraterno. A sociedade também tem que pensar em solidariedade. O indivíduo, porque se os indivíduos pensam nisso, a sociedade também pensará, porque ela nada mais é que a ampliação dos indivíduos? Aí, quando falham essas questões, é que vem os problemas. Vamos lá, então, professor, a aplicação. Quero ver agora. Suicídio. Como é que eu vou trabalhar a D1, D2? Como é que eu faço? Você sabe, você vai contextualizar, você vai colocar o tema e tem que ter D1, D2. O que é D1, D2? Galera, é o que vai conduzir o primeiro parágrafo de desenvolvimento e o segundo parágrafo de desenvolvimento e depois você vai solucionar lá no fim. Só que não é o objetivo dessa aula. Pega aí, tem outras aí no Instagram, tem outras aí no YouTube, vai lá, vem no título, acompanha, tá? E não esquece de dar like, não. E até de compartilhar, né? Aí dá força para o meu canal, mais pessoas vão poder ver um conteúdo de qualidade, que ensina realmente a pensar e a escrever. Olha lá, galera, suicídio, D1. Por que que os jovens se suicidam? Por quê? Porque eles têm problemas, algum tipo de problema, de opressão, uma sociedade que oprime demais, que cobra demais, a família que está cobrando demais, exigindo demais. Se o problema é esse, nós vamos colocar uma guia, sim. assim, tá? Então, a vida, o querer viver é o natural e o normal. O querer morrer e se matar é o que não deve acontecer. Mas acontece por quê? Por causa de uma sociedade, por causa de dois principais motivos. Uma sociedade extremamente opressora, se você quiser colocar uma sociedade de famílias extremamente opressoras, ou se você quiser trabalhar só com sociedade ou só com família também dá, nesse caso, pelo menos na primeira guia, e a falta de políticas públicas estatais de amparo às pessoas com desequilíbrios emocionais. Pronto, galera. Aí, já falei que o Estado está em tudo. Beleza, professor. Parece uma mágica. Não, é o uso da inteligência mesmo. Meio ambiente, de cara, porque está até na nossa Constituição, artigo 225 da Constituição, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à saudável qualidade de vida, competindo ao poder público e à coletividade protegê-lo e resguardá-lo para presente e as futuras gerações. Então, competindo a quem? A quem? A quem? Coletividade, poder público. Coletividade, poder público. Sociedade, Estado. Coletividade, poder público. Entenderam? Já está lá. Então, se eles é que devem resguardar, se nós temos problema no meio ambiente, está falhando onde? Na sociedade, no Estado. Eu vou falar. Então, a sociedade que está agindo de forma a consumir demais, um consumo desenfreado da sociedade e a falta de políticas públicas também de contenção do problema ambiental. aí, como é que fica fácil? Alimentação, professor, se é o problema alimentação, por exemplo, obesidade, isso aqui são apenas eixos, tá? obesidade ou merenda escolar, qualquer coisa que seja. Por que que tem problema com alimentação? De cara, a gente sabe que o Estado está falhando do seu dever. Por quê? Espera aí. Você comer é um direito fundamental, senão você morre. Então, está faltando o Estado. Incentivar mais a produção de alimentos, políticas de redução do valor, incentivo à produção ou retorno ao campo, você vai pensar nas duas guias. Na questão relacionada à alimentação, se for a importância de alimentação saudável, por exemplo, aí cabe a quem? cabe a família educar para alimentação saudável e cabe o Estado também instruir no sentido de que isso é importante e inclusive baixar o preço dos produtos in natura, saudáveis, porque se não, quem aguenta comer? É caro? É muito caro? Entenderam? Olha como é que fica fácil. Aí eu vou atribuir a família educar e o Estado com políticas públicas de acesso, promover acesso, barateando. Olha só, vão mais, professor, está bom demais esse negócio. Direitos das crianças. O normal é a criança ter direito, mas quando a criança tem problema, está falhando onde? Família e Estado, principalmente. A criança, o indivíduo, não, você não pode atribuir à criança o problema que ela tem, ela é criança. Está bom? mais aí. Democratização do acesso ao cinema, como caiu, democratização do acesso a qualquer coisa que seja. O que eu vou trabalhar? Olha, o Estado, ele não assumiu isso aqui, promover o bem de todos? O Estado não promoveu, não assumiu o compromisso de promover o bem de todos? O Leviatã não tem que promover o bem de todos? Tem. Então, o que acontece? Se a galera não está tendo acesso ao cinema, porque o Estado está falhando. O bem de todos. De todos, por que eles não estão tendo? Está falhando, então vamos ver o que é possível fazer. Está faltando política pública para garantir esse acesso? Está faltando algum tipo de desenvolvimento inteligente de parcerias entre o Estado, a sociedade para que todos tenham realmente acesso? Vamos lá, vamos pensar. Violência. Por que tem violência? O que a gente quer é a paz, viver em paz. Por que tem violência? Tem violência porque está faltando emprego? Tem violência porque o Estado é ineficiente na segurança pública? As pessoas têm sensação de impunidade? O que está acontecendo? Aí você vai analisar onde é que está o problema e resolveu aqui, colocou as duas guias, ou seja, D1 e D2, você já sabe o que você vai trabalhar na proposta de intervenção. Violência. Combate a pandemia. Por que tem pandemia? Quem é responsável pela pandemia? Sociedade, que às vezes não respeita o que tem que ser feito para que o processo de transmissão do vírus não ocorra, desrespeita às regras e o Estado que tem sido às vezes pouco eficiente no combate ao problema. Muitas tensões políticas e que prejudicam. Aí eu não vou entrar em detalhes porque não é o objetivo dessa aula, mas também tenho aulas específicas falando desses assuntos lá. Professor, família. Como é que eu faço? Quem é responsável pela família? Está no artigo 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Está no artigo 226 da Constituição Federal. Eles já mastigaram tudo para nós. Já falaram quem é responsável por resolver o problema. E aí você já sabe, direto. Eu já coloquei para vocês, Estado. Se é criança, igual eu coloquei aqui, está no artigo 227. É dever da família, da sociedade, do Estado assegurar a criança com absoluta prioridade o direito à vida, alimentação, convivência familiar e comunitária, além de colocá-las a salvo de toda forma de negligência, opressão, discriminação, etc. Então, já sabemos que família, sociedade e Estado. Se a criança está na rua, se a criança está padecendo algum mal, família, sociedade, Estado, que eu vou cobrar. Tá bom? Mídia, professor, se for mídia, caiu alguma coisa sobre mídia. Olha, sociedade, pouco instruída, vai na onda de fake news, não tem critério, não tem capacidade epistêmica. O que é capacidade epistêmica? É capacidade de perceber numa informação que chega até nós o seu caráter mentiroso, o seu caráter sedutor. aqui no Brasil nós estamos vivendo a era da desinformação com a internet. Não é a era da desinformação, de tanta informação desencontrada, de tanto lixo que tem aí. Então, muito bem, olha só, nós vamos trabalhar a questão da mídia. Cabe ao Estado também, professor? Cabe? O Estado organiza, ele só não pode chegar e tirar o direito de publicidade, publicidade, mas ele pode agir no sentido de instruir a população para que a população tenha capacidade epistêmica, que lhe falta, discernimento, que lhe falta. Mas por que que eu não posso falar que tem que proibir certos comerciais? Porque é um direito fundamental. Está na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 9. Está escrito lá assim, inciso 9. Como é que é? Como é que é? Ah, esqueci. Esqueci. Esse me falhou agora. Então, nós temos na nossa Constituição a garantia, está escrito assim, é livre a manifestação da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação sem prévia licença ou censura. artigo 5º, inciso 9 da nossa Constituição. Então, está escrito que é livre a manifestação da atividade intelectual, artística e científica e de comunicação sem prévia licença ou censura. Então, não pode chegar e falar assim, não, tem que proibir esse tipo de publicidade. Publicidade que já é proibida, por exemplo, publicidade de bebidas destiladas, só pode depois de um certo horário mais tarde, de remédios, tem muitas restrições. A publicidade para criança no Brasil tem algumas restrições, tem países que restringem muito mais, mas tirou isso, não pode ter. de cigarro, tem de cigarro também, já proibiu completamente porque faz mal. Agora, as publicidades de um modo geral você não pode proibir. Então, você não vai por aí. Você vai falar que tem que instruir para que as pessoas tenham capacidade de perceber o caráter equivocado ou tendente a nos enganar naquelas informações. Entendido? Pessoal, aí está. Olha, se você guardar essas informações, você vai para a prova e você vai arrebentar porque isso aqui é lógico, isso aqui vai te ajudar demais, eu te garanto. Vai com isso para a prova, tá bom? Tchau, até a próxima.